Bom dia, pessoal! Hoje é domingo, dia 6 de maio. Estou aqui mostrando essa peça para vocês. Um banco que eu fiz primeiramente com sobra de retalhos de madeira, 11 madeiras diferentes, tá? E depois eu utilizei pinos, pinos não era sobra, é comprado. Eu tinha comprado umas peças de pinos deixadas aí, pinos de 6 por 6, de espessura. E usei um pouco de roxinho na lateral, uma outra madeira aqui, que é Tauari. E aqui sobra de diversas madeiras, 11 tipos de madeiras, como roxinho, amarelinho do Pará, vinhático, palmarfim, angelim pedra, dentre outras madeiras diversas que tem aqui, tá, gente? Então vejam aí, esse banco tem 90 de comprimento por 35 de largura, o assento, né? A altura dele, dos pés até aqui, o tampo, é de 46 centímetros, né? Ele tem um ângulo, esses pés foram feitos em ângulos. Ele tem ângulo de 15 graus nesses pés, sabe? Eu fiz para dar um designer um pouco melhor. Então vejam aí, gente, se gostarem, dê um joia aí. E aqueles que ainda, porventura, não conheciam o canal, se quiserem visitar, tem mais de 300 vídeos aí no canal, se acharem que o conteúdo é bom, é positivo e ajuda, se inscrevam aí. Valeu, gente, bom resto de domingo para vocês. Muito obrigado, hein? Pessoal, prosseguindo aqui com o banco, as madeiras todas ferradas, vou colocar o vinhático para contrastar com o preto ali, talvez. Vamos ver, vou mexer mais um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Música . . . . . . . . .